Excelentíssimo senhor presidente, deputado Humberto, deputado Otelino Neto, demais membros da mesa, senhoras, senhores deputados, galeria, imprensa, TV, Assembleia. Senhor presidente, subo esta tribuna para fazer justiça, que é um assunto muito difícil nesta casa, a gente reconhecer o trabalho competente dos servidores públicos do Estado do Maranhão. Como foi aqui falado pelo ilustre deputado Júnior Verde, a respeito da cidade do Brejo, vizinho a Chapadinha, estive esse final de semana naquela região e nos deparamos com a BR que liga Chapadinha ao Piranji, cortado pelas chuvas. Na nossa região choveu 180 milímetros em duas horas e um trecho no povoado Carrapato, que liga Chapadinha ao Brejo de Anapurus. Os bueiros não suportaram a correnteza e a velocidade das águas e romperam interditando o trânsito naquela AMA. Logo em seguida, entrei em contato com o secretário Cleiton Noleto, secretário de Infraestrutura, que imediatamente, prontamente, atendeu a nossa reivindicação e enviou para a localidade uma equipe de engenheiros de sua secretaria de sua secretaria do CINFRA, comandado pelo engenheiro Eliomar. E lá corrigiram um desvio para que não houvesse maiores danos e prejuízos àquela comunidade. e nos assegurou que, em dois dias, o trecho danificado será devidamente recuperado e o tráfico reestabelecido naquela importante MA que liga Chapadinha ao Piranji. Portanto, senhores deputados, com muito prazer que eu venho a público agradecer a presteza e a rapidez com que o ilustre secretário Cleiton Noleto agiu tão prontamente para solucionar este impasse. e ficamos agradecidos e, mais uma vez, na certeza do que a assessoria do seu governador, os seus secretários, caminham junto ao nosso chefe para o desenvolvimento do Estado do Maranhão. Obrigado, senhor presidente.